Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A01 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi, com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 149 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi A2 também é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 192 gramas. Na parte da frente, o A01 tem tela infinita de 5,7 polegadas HD+, e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Redmi A2, temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A01, tem somente a câmera principal dupla, de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi A2 traz somente a câmera principal dupla de 8 megapixels e QVGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A01 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o Redmi A2 veio com Android 12 ou Android 13 versão Go e processador Octa-Core ligado com 2 ou 3 GB de RAM. Além da bateria 3000, o A01 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi A2 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do Redmi A2 são o design texturizado de boa pegada e as câmeras com inteligência artificial. Atualmente, o A01 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi A2 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.